Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando, amores iluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão, não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar o portão, não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se você resolver não voltar Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou A CIDADE NO BRASIL